Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Vamos trabalhar agora com dízima periódica. Lembrando, o que é uma dízima periódica? É um número com infinitas casas decimais, mas periódicas, porque sempre tem o mesmo número que se repete, sempre na mesma ordem. Então, no caso aqui, eu tenho 0,66666 infinitamente. O que eu vou fazer? Tenho dois processos. Primeiro, eu vou montar uma equação. Eu vou chamar de 0,6666, que é a nossa dízima. Vou chamar de x. Dei o nome para ela, montei uma equação. Qual é o segundo passo? Eu vou selecionar o período. O que é o período? Aquele número que se repete. No nosso caso aqui é o 6. Eu vou jogar esse período, esse número que se repete, para o outro lado da vírgula. O que eu faço para jogar esse 6 para o outro lado da vírgula? Basta multiplicar por 10. Como é uma equação, se eu mexer de um lado, vou ter que mexer do outro lado da mesma maneira, para que continue em equilíbrio. O que eu tenho aqui? Se eu multiplicar 0,66666 por 10, vai ficar 6,666 e assim por diante. que é igual a 10 vezes x, 10x. Agora, vejam bem. Então, já tenho duas equações. Basta eu pegar a de baixo e subtrair aqui em cima. Vou fazer isso aqui. A de baixo, menos a de cima. Por quê? Se eu pegar lá, 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. Com isso, eu corto todos os números que estão depois da vírgula. Se eu cortar todos os números que estão depois da vírgula, acabei com as minhas casas depois da vírgula infinitas. Então, vou colocar lá, 6 menos 0, 6. Que é igual a 10x menos 1x, 9x. Então, vou isolar o x. Tenho que x é igual a 6 dividido por 9. Simplificando aqui, por 3. Então, 6 dividido por 3, 2. 9 por 3, 3. Então, x é igual a 2 sobre 3. Eu quero conferir. Basta eu pegar 2 e dividir por 3. Vai dar 0,666 infinitamente. Um outro processo de resolver o mesmo caso, usando o algoritmo aqui, processo mais rápido. Se é uma dízima, então, tem uma fração. Essa fração é a fração geratriz. Eu vou fazer o mesmo passo. Escolher o período. Quem repete é o 6. Notem, para cada número que se repete, eu vou colocar um 9 no denominador. Mas, por que 9, não 8, não 7? Lembra no exercício anterior, o método anterior. Ficava assim, 10x menos 1x, não é 9x? Porque é um período só, deixa eu te multiplicar por 10. Bom, colocado o denominador, eu vou pegar do número que se repete, para trás. Vou pegar todos os números. do que repete, para trás. Que número que eu fico? 0,6. Tirando a vírgula, 0,6 é a mesma coisa que 6. Então, 6 menos. Vou tirar agora todos os números que se repetem. Vou tirar todos que se repetem. Se eu tirar todos que se repetem, vou tirar todos os 6. Que número que sobrou? Sobrou o zero. Então, 6 menos 0, dividido por 9. 6 menos 0, 6, dividido por 9. Simplificando, eu tenho 6 dividido por 3, 9 dividido por 3. Vai dar o mesmo, 2 sobre 3. 2 processos de eu encontrar a fração geratriz de uma gizma periódica. Muito obrigado e até a próxima aula. E aí,